A Rainha Elizabeth II sempre foi conhecida pelo seu estilo de moda único. Nas últimas décadas, ela tem usado um terninho com uma cor só, de uma maneira que isso virou sua marca registrada. Terninho, uma cor única e uma cor muito chamativa. Mas isso tem uma função e tem um propósito. Vem cá, entender mais um pouquinho. A Rainha Elizabeth usa roupas extremamente coloridas para se destacar da multidão. E há duas razões principais para isso. A primeira é fazer com que as pessoas saibam que estão na presença da rainha. Quando ela faz aparições públicas, Elizabeth é frequentemente cercada por grandes multidões. Então, com essa cor, fica muito fácil não se perder na multidão. Com cores de vivas, a Rainha Elizabeth garante que o público tenha um vislumbre dela. Eu não posso usar bege porque as pessoas não vão saber quem eu sou. Ela comentou em uma das suas biografias. Nos últimos anos, a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, sempre tem aparecido com esse truque também. Pois ela foi vista usando cores mais brilhantes nos últimos eventos. Em contraste, durante o tempo de Meghan Markle como membro ativo da família real, ela muitas vezes era vista com cores sóbrias e neutras. Provavelmente pensando que o efeito oposto ajudaria a evitar a imprensa. A segunda razão pela qual a rainha usa essas paletas de cores é o motivo de segurança. Isso a torna visível para seus guardas em caso de qualquer eventualidade. Combinando os seus conjuntos brilhantes com os chapéus coloridos, a rainha carrega sempre também um guarda-chuva da mesma cor do seu traje. E os guarda-chuvas são feitos de plástico transparente com a borda colorida. Isso é para que, mesmo usando o guarda-chuva, as pessoas possam ver o seu rosto. Algo que a rainha Elizabeth presta muita atenção em sua imagem pessoal é a cor das unhas. Apesar de ela estar sempre escondida sob luxuosas luvas, é sabido que a rainha não gosta de cores brilhantes para suas unhas. Como ela pensa ser vulgar, esse se tornou um protocolo real. Assim, a rainha sempre será vista usando um tom de verniz natural, especificamente a cor Baby Slippers, por S. Esse verniz específico foi o favorito e o único utilizado pela rainha Elizabeth II ao longo das últimas três décadas. Ainda como homenagem à rainha, Meghan Markle usou o mesmo em seu casamento. Não há dúvida de que a rainha Elizabeth tem sido uma criadora de tendências ao longo do seu reinado e utilizando a cor com uma maestria fantástica, colocando utilidade, função e beleza. Se você quer saber mais sobre a psicologia, o significado das cores e a sua utilização em diversas áreas, na moda, na vestimenta, nos acessórios, no cinema, na fotografia, no marketing, na logomarca, por exemplo, faça o nosso curso. Nosso curso se chama Paleta Emocionante e ela traz estratégias e a nossa metodologia única e essencial para você extrair do seu público, do seu cliente, espectador, a sensação que você quer. E você utilizar uma paleta de cor emocionante, de forma a trazer emoções e sensações no seu público. Igual a grande rainha Elizabeth II soube utilizar com maestria. Aqui embaixo, na legenda, você encontra o link para o nosso curso e todas as informações. Qualquer coisa, é só escrever para a gente e te encontro lá, dentro da plataforma, para a gente aprender cada vez mais sobre o maravilhoso mundo da cor.